Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Estamos aqui em Chicago, terceiro dia E já lancei o vídeo aí pra vocês do primeiro dia que a gente estava aqui Já expliquei porque eu estou aqui com o Zach em Chicago Então você vai aí, vou deixar aqui no link pra ver o primeiro vídeo Esse aqui é o terceiro, você vai ver o primeiro e o segundo já Esse aqui é o terceiro do nosso vlog Estamos aqui em frente ao Bubagan Bubagan, é um restaurante famoso Bubagan é o que? Forrest Gump, o filme Ah, por causa de um filme Eu sou florist Forrest Gump, as pessoas chamam de Forrest Gump Gente, eu não sei, eu acho que eu nunca vi esse filme não What is the name, o filme? Forrest Gump Forrest Gump Forrest Gump Forrest Gump Forrest Ruim inglês, hein, gente Mas deixa eu te falar A galera sabe do filme que ele está falando aqui Estamos em frente ao restaurante Não vamos comer nesse restaurante hoje Hoje a gente vai comer a pizza que a gente ama Que é Giordano's Giordano's Pizza? É aqui pertinho também É aqui dentro desse prédio Estamos em frente ao Pia Vamos tirar outras fotinhas, deixa eu mostrar pra vocês Pia, está muito frio Mas eu comprei uma luva de couro Ai, não estou sentindo Minha mão está protegida Ele não está entendendo nada Já mandei aprender português Não quer aprender, o problema é dele E a gente vai lá naquela montanha-russa Montanha-russa não Esqueci o nome daquilo, gente O que é o nome da Giordano? Ferris Wheel Ferris Wheel Ferris Wheel Ai, esqueci o nome em português, gente Me diz aí, bota aí em inbox Porque quando a gente está estudando dois idiomas O cérebro começa a bugar, entendeu? Agora vamos lá comigo que eu vou mostrar pra vocês Chicago Partiu Fui Bora lá, gente Aqui, ó Esqueci o nome disso, gente Como é que pode esquecer? Olha aqui o lago Esse aqui é o maior lago Não, não é o maior lago do mundo, não É o segundo Eu não sei qual é o primeiro Esqueci o nome do primeiro Mas parece um mar De tão grande que é Esse lago aqui de Chicago Olha a musiquinha que está tocando, gente Que coisa Gente, vou lá, ó Estou esperando a minha vez aqui E eu vou usar aqui no filme Gente, estamos aqui dentro Ai, eu estou lida, é maravilhosa Deixa eu tirar esse óculos Porque eu sou a única pessoa Nesse frio de óculos Mentira, é Deixa meu óculos, né? Porque eu sou estilosa Ai, gente Será que vocês vão conseguir ver a paisagem? Dê que Jamie Sou igual criança, cara Vocês vão ver a cidade de Chicago no alto Junto comigo, ó O nome do maior lago do mundo é Lago Superior Lake Superior É o que meu marido está lendo ali na internet Olha isso Show me, baby That's where we're at That's Lake Michigan That's Lake Superior Superior? This is Lake Superior Oh, né So the largest lake in the world Esse é o Michigan onde a gente está E o outro maior é lá em cima That's the second largest lake in the world What name do you say? Lake Huron Lake Huron Esse é o segundo maior lago do mundo E a gente está no sétimo And then there's Lake Erie And then Lake Ontario These are like the largest connected bodies of freshwater in the entire world Para quem quiser saber o nome desse lugar aqui é Navy Pier Se quiser dar uma olhada em Chicago, dá uma passada aqui, vale a pena É, pagamos 18 dólares para poder andar aqui na montanha russa Tem quem me diga que é caro, mas Ai, eu achei que valeu muuuita pena você ver a vista toda daqui de cima Para quem não quer dar aquela voltinha de helicóptero que é uma fortuna Senta em caceta Chega Ai, não vale a pena Eu curti, me diverti aqui dentro E ainda tem tempo, hein Gente, eu achava que esse era o segundo lago maior do mundo, mas não é É, tem muitos lagos na frente, esse aqui é sétimo, né Lago maior do mundo, que é o lago Michigan Para quem não sabe o nome E a água é muito clara, nossa, muu, parece que dá para beber essa água ali, ó Muito azul, olha isso Nossa, muito lindo Muito lindo Tá, tô aqui a cara da riqueza Tô dentro da casinha Tô dentro da casinha Tô dentro da casinha Tô CHICA ПосKS su Tchau. Oi gente, voltei. Então, não mostrei mais nada pra vocês lá na rua, porque tava muito frio, a gente ficou dentro de um mall lá na Pia, mostrando minha unha linda maravilhosa que eu fiz. E agora a gente comeu uma coisinha aqui, dentro do apartamento mesmo, a Pizza Jordanos, pra quem vai vir pra cá, quer conhecer Chicago, é um lugar que eu super indico, é uma pizza dessa grossura aqui, é muito queijo. A gente sempre escolhe presunto com mochurum, que é cogumelo, aí no Brasil, é esse nome aqui, é da pizza. Jordano. E aí a gente não fez nada, a gente ia sair pra balada, mas como a gente não trouxe muita roupa, e por incrível que pareça, a maioria das baladas aqui, eles dizem no site qual tipo de roupa que você tem que usar, e se você não for, você nem entra, aqui tem dessa. A gente não tá afim de gastar mais dinheiro do que a gente já gastou, comprando roupa só pra ir pra balada, entendeu? Se eu tivesse trago de casa, tudo bem, até porque, né, você vai chegar lá e ainda vai ter o custo de consumação e tal, e a entrada não é barata. Tem como a gente já gastou dinheiro com essa performance do Blue Man ridícula, que, né, eu expliquei pra vocês um pouquinho aí no segundo vlog, que eu, né, não volto, não voltaria nem de graça. É, eu vou levar vocês lá pro lobby do hotel, que eu vou lá tomar um drink love, ter um date aqui, né, casais têm essa mania de ter dating, que é encontro, né? Você, né, você não vai fazer um date só com o cara que você vai conhecer, você faz esse encontro com teu namorado, com teu marido, aqui é cultural isso, o marido te levar pra um date, que levar pra jantar, te levar pra sair, pra teatro, pra filme, é cultural deles. Então, meu marido fala, vamos ter um date? Eu falo, ai, vamos, aí eu boto uma roupa bonita, um salto, ele gosta de me ver de salto. Os americanos são assim. Até quando você não está com a condição financeira boa pra sair, eles levam, mesmo que seja um lugar simples, faz toda essa pompa, sabe, de pedir um drink, de levar a mulher pra distrair a cabeça. Você não fica dando uma tica da selva o tempo todo, né, tem essa balança. Por isso que eu gosto do meu, ai, sabe. Tem dia que eu tô com o cabelo todo pro alto, tô com, limpando a casa igual uma louca, Zaki, James, e tem dia que eu tô assim, igual uma princesinha toda de rosa, toda na esmeralda falsificada. A minha unha fake também, que é fake, porque, nossa, aqui a água é tão quente da bica, tem gelada também, né, mas aí, né, você tem que escolher, né, e eu não vou, não aguento, gente. Aí, pessoal, a unha fica molha, aí eu tô botando na pochiça pra poder proteger a minha, que a minha é do mesmo tamanho que a pochiça, eu só aqui, tô botando só pra proteger. Enfim, deixa eu parar de falar aqui, que já foi cinco minutos só eu falando aqui com vocês. Vamos lá e vamos tomar um drink comigo, vem. Gente, olha, eu subi aqui no segundo andar do hotel, e aí vocês conseguem ver daqui de cima todo o lobby do hotel. Eu tô bem próximo do teto do hotel. Olha isso, gente. Gente, aqui é assim, ó, eu fico olhando daqui, ó, toda a parte lá embaixo. Aqui tem essa escada linda, que eu queria tirar uma foto maravilhosa nessa escada. Ali é o restaurante. Tá muito cheio, tá muito cheio, não tem lugar pra sentar. Então, a recheio que vem pra cá, pra cima, tem essas mesas aqui em cima. É tipo um camarotezinho, minha irmã, ó. Até que foi lá embaixo buscar um drink pra gente, ó. Já tá puto que tem que ficar ali na fila ali. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau. Bom dia, meu povo, já é outro dia e eu estou aqui engomada, pronta para encarar o frio ali de Chicago e ir embora. Hoje é o meu último dia aqui, na verdade, a gente nem vai ficar o tempo que a gente tem direito de ficar aqui no hotel, então a gente já vai porque a gente tem horas de estrada e só vim aqui para poder finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dos três vlogs de Chicago, esse é o terceiro e último. Não esquece de me seguir lá no Instagram, ai, estou linda, né, a cara está riqueza com esse meu casaco de Beyoncé. Não esquece de compartilhar, de dar o like e espero vocês no próximo vídeo. Na verdade, eu botei esse casaco mesmo só para disfarçar a raiz do cabelo, ó. Está uma vergonha. Aqui é difícil achar uma cabeleireira igual você, Jaqueline. Jaqueline, minha cabeleireira aí do Brasil, ai, estou com saudade de você. Gente, fui, amei esse final de semana aqui em Chicago e trazer vocês comigo. Beijo, até o próximo vlog. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho